Fala aí pessoal! Eu sou o Tamires e eu sou o Ricardo e nós estamos viajando o Brasil memorando o nosso carro. Estamos aqui em Rio do Campo, então sim, esse vídeo é uma continuação do vlog passado, a gente já esteve em Taió, Apiúna, tá? E estamos começando só a nossa aventura agora e agora vamos lá no Cânion da Prata, então bora acompanhar com a gente! Já chegamos aqui no Cânion da Prata, vamos achar aqui os proprietários para conversar sobre o valor de entrada, tá? Ontem a gente conversou parece que era R$5,00 por pessoa a visitação, tá? A gente deixou o carro aqui na frente e está meio que invadindo agora, a gente vai invadindo aos poucos. Vamos tentar achar alguém aqui para conversar, deve estar almoçando, não, mas é 11 horas ainda. Já encontramos aqui a proprietária ali, né? Acho que é filha dos donos aqui e ela já indicou onde é que começa a trilha, tá? Ela falou que é 5, 6 minutinhos, é bem próximo, tá? E olha esse parreiral de uva aqui que bonito do lado, ó! Cara, muito top o lugar aqui, tá? Toda essa região também está bem encantado, assim, o interior, né? É o que a gente vai buscar nesse canal, a gente vai buscar mais a parte dos interiores, natureza, cachoeiras, trilhas, né? Para quem não sabe, a gente tem a nossa barraca de trekking também dentro do carro, né? Que a gente vai, quando tiver trilha que não dê para chegar de carro, a gente bota as mochilinhas nas costas, com a nossa barraca e equipamentos e bora bater perna, né? E agora vamos aí no querido da prata, então. E só mais um detalhe que a Tami me lembrou, a visitação, então, é 5 reais por pessoa, tá? É 5 reizinho por pessoa, bem baratinho, tá, pessoal? E outra coisa, lá na outra cachoeira do vídeo anterior tinha muito lixo jogado no chão, tá? Ela tinha de cerveja, sacolas, meu Deus do céu, o que deu para recolher, a gente recolheu, né? Mas, pessoal, não façam isso, tá? Se você vê os nossos vídeos, gosta da natureza como a gente, não faz isso, cara. É complicado, tá? Mesmo em área particular, local público, né? Vamos tentar manter os lugares limpos. Se ele trouxe uma latinha de cerveja, beleza, mas traz de volta para casa, né? Vamos botar no reciclado, né? Meu Deus do céu, gente. É complicado, né? Só um desabafo, tá? E agora vamos para o Keny, então. E agora vamos para o Keny, então. E olha só a imensidão desse lugar. Nunca uma imagem de uma câmera vai ser que nem ver ao vivo, tá? Cara, a gente está deslumbrado com esse lugar. Não tem nem palavras, só não sei nem por que a gente não veio antes conhecer isso aqui, tá? Já tinha visto por fotos e tal. E não é nem tão longe da nossa casa. A gente mora em Dayal, né? E aqui em Rio do Campo, meu, nem sei quantos quilômetros dá, mas não é longe. Valeria a pena ter voltado, mas ainda bem que a gente veio, né? Antes tarde do que nunca. E lá vem a Dora Aventureira. A Dora Aventureira está lá, ó. Ah, deixa eu ver se eu foco nela. Olha lá, a Dora, olha lá. A Dora Aventureira, ela vem sempre pelo lugar errado. Mas a bichinha está aqui, tá, cara. Meu Deus do céu, olha. Opa, está vindo sol. Estamos indo agora para outra parte aqui do cânion, né? Tem essa escadinha aqui para subir. Aqui a Tami está subindo. E agora vamos continuar andando aqui. Tem bastante entulho aqui debaixo do cânion, tá? Eu acho que aqui em cima até passa que não tem uma ponte ali. A gente deixou o lugar aqui muito bonito, tá? Mas parece um pouco abandurado. Não sei se aqui deu trovada e trouxe esses galhos aqui. Eles vão parando aqui com a força da chuva, tá? Mas agora a gente vai lá na Cachoeira, cara. Olha só que top. A gente já tinha visto foto pela internet. E agora vamos lá dar uma olhadinha. Então esse foi o cânion da prata, cara. Até a Tami entrou ali na água porque estava muito bonito ali, muito fotogênico, tá? Então entra no nosso Instagram também, segue a gente por lá. A gente acompanha, coloca muita coisa lá nos stories também. Tem conteúdo lá que a gente coloca, que não coloca aqui no YouTube. Tem coisa que a gente coloca aqui no YouTube que não coloca lá. Então é bom sempre ficar ligadinho nos dois, nas duas redes sociais, tá? E agora vamos voltar lá para o carro e vamos procurar onde a gente vai dormir. Porque é um detalhe, tá? A gente nem sabe onde é que vai dormir hoje ainda. Vamos ver, vamos procurar algum lugar. Já retornamos aqui para o carro. Agora temos duas missões. Procurar um lugarzinho para almoçar, né? Vamos pegar uma marmita, eu acho que é mais barato. E depois vamos procurar um lugar para dormir. A gente tem um camping marcado ali. A gente até mandou mensagem, só que não responderam, em Pouso Redondo. E se não tiver nada ali, vamos para cima daí. Vamos ver como é que vai ser hoje aí. Se vão dormir no Pouso de Gasolina, no camping. E agora vamos beber uma aguinha, que eu estou com sede. E já achamos uma marmitinha. Também foi lá agora pegar a senha da Wi-Fi. E estamos aqui, vamos comer agora. Pegar a marmita, né? Economizar um pouquinho, né? Pessoal, acabamos de chegar em Pouso Redondo, no camping Salto Pombinhas. Olha que linda essa cachoeira aqui atrás de mim. E agora a gente vai achar um lugar para armar barraca. E vai ser aqui o lugar do acampamento. Vamos montar o acampamento aqui, ó. Do ladinho passa o rio, né, Tami? Um lugar bem bonito aqui, bastante lugar, bastante sombra, né? O rio passa aqui no meio do camping, então tem a opção de tomar banho aqui. Tem na cachoeira. Tem mais outra cachoeira ali que a gente vai conhecer depois. Sim, depois já vamos lá. Vamos montar as coisas aqui e vamos aproveitar. Galera, a gente ficou sabendo que tem uma outra cachoeira um pouquinho mais aqui para cima, tá? A principal mesmo é a que é a cachoeira da Salto Pombinhas. Mas agora a gente vai aqui numa outra que atrás disse que ela é muito linda também, tá? Fala que é só uns 200 metros de caminhada, bem pertinho. Então bora lá conhecer ela também. E a trilha em si, assim, ela é bem limpinha, tá? Só passou ali por dentro do ribeirão, mas tem bastante pedra, tá? E é bem acessível, assim. Acho que praticamente qualquer pessoa consegue fazer. Ela é bem limpinha mesmo aqui, ó. Também tem lá na frente. Parece uma aí com uma estrada aqui no meio da natureza. Ela é bem limpinha. Simplesmente espetacular essa cachoeira. Também está ali, ó, já. Só na pose falando para fazer foto. Olha a cachoeira. A queda. Cara, que linda, linda, linda mesmo. Eu não sabia dessa cachoeira aqui, tá? A gente já tinha ouvido falar a... O Idemar e a Liz, né? Tinha ouvido uma vez aqui e falaram para a gente sobre essa cachoeira, tá? Mas eu não tinha visto nem foto, se eu não me engano, tá? Que a mais famosa é a principal lá. Só de pombinhas, né? Mas essa aqui, cara, com esse poço aqui, ó. Eu vou entrar na água. E é agora. E é agora. E depois tem gente que vem. falar com a gente e perguntar, meu Deus, vocês são loucos? Vão viajar o Brasil? Para quê fazer isso? Sair do conforto da casa? Para quê? Para isso, olha aqui, ó. Para isso aqui, ó. É, amor? Delícia. Banho de cachoeira, gelado. Cachoeirinha top, cara. Para revigorar. Muito top, muito top mesmo. Galera, vocês viram ali? Soltava eu e a Tami. Agora que nós estamos retornando, passou mais um pessoal para ficar lá na cachoeira, tá? Só que agora o sol já saiu, aí a cachoeira não vai ficar tão bonita, tá? Mas mesmo assim, olha aqui, cachoeira é incrível, tá? Amanhã provavelmente a gente vai voltar. A trilha aqui é bem pertinho também. E agora eu vou voltar ali para o acampamento, fazer a nossa janta, né? Porque aquela marmita, ela estava muito boa, mas assim, aqui, né? Nós comemos, né? Comemos bem. Eu e a Tami, nossa. Meu Deus do céu. E falando aqui do lugar, tá? Tem ponto de energia, tem churrasqueira também, tá? Tem uma área ali que tem uma parte que tem uma piscina ali para as crianças brincarem. Tem lanchonete, tem banheiro com chuveiro. Então a estrutura aqui do lugar é bem completa, tá? Tirando essas belezas naturais. E a área de camping aqui, ela é muito grande, tá? Meu, tem muito espaço. Você pode ficar um pouco mais perto do restaurante, um pouco mais longe. Também tem o Wi-Fi, tá? O Wi-Fi muito boa também, funciona muito bem. I'll fall down when you're mine I'll get up and you're a stranger Out of sight, out of mind We put up a good fight Já estou adiantando o nosso jantar. Hoje vai sair uma macarronada a carbonara. O Ricardo vai lá tomar um banho agora. A gente vai adiantar um pouquinho mais cedo para iniciar os trabalhos, né? Edição de vídeo, edição de foto, já adiantar um pouquinho. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês o que a gente ganhou do meu pai. Ele mesmo fez essas chapas de alumínio aqui, ó. Para pôr em volta do fogão, do fogareiro, né? Então, meu, isso aqui está facilitando muito a nossa vida porque antes pegava vento aqui na lateral. A gente já tinha esse encosto de madeira aqui, mas mesmo assim pegava. Então, assim, a gente economiza gás, né? Porque daí não pega muito vento. E show de bola. Muito obrigado, pai. Está sendo muito útil. E hoje está muito chique, gente. Hoje estamos comemorando com uma champanhezinha lá da Serra Gaúcha, a terra da minha cunhada. Também está lá escorrendo macarrão. E, galera, a gente queria agradecer a vocês que lá no Instagram a gente chegou a 50 mil seguidores, tá? Aqui no YouTube a gente também está crescendo, também aos poucos, né? Mas a gente queria agradecer muito a cada um de vocês, tá? A cada like, a cada comentário, a cada apertada aí no inscrever-se, tá? Ou curtir. A gente fica muito contente, acaba ajudando a gente, tá? Porque esse agora vai ser o nosso novo trabalho. A gente vai trabalhar com mídias sociais, tá? Tem muita gente que pergunta sobre a nossa renda. A gente tem um vídeo no canal de uns quatro vídeos atrás sobre, contando um pouco da nossa trajetória, sobre até chegar nessa data agora, que é a da nossa viagem, né? Então, se você tem dúvidas sobre como é que a gente fez financeiramente para estar aqui hoje, dá uma olhadinha naquele vídeo lá, tá? Hora de comer, galera. A Tami arrasa nas macarronadas, tá? Se um dia algum de vocês encontrar a gente pela estrada, pede para a Tami fazer o macarrão, tá? Vai ser muito bem recebido e bom, vai experimentar a macarronada da Tami na estrada. Bom dia, pessoal. Ontem eu acabei não gravando mais à noite, tá? A gente foi deitar. A gente ficou editando algumas fotos ali e tal e dando uma olhadinha no material que a gente já tinha gravado. E agora de manhã a Tami tá lá postando stories para vocês lá no Instagram, né? Ela tá lá na lanchonete. E eu vou preparar o cafezinho. Eu já acordei hoje também 6 horas da manhã, a Tami também. E eu já editei um vídeo para vocês também. Então, assim, aqui o negócio começa cedo, tá? E agora eu vou preparar o cafezinho. E tivemos que correr aqui para desmontar o carro. Começou a chover e como a gente não vai ficar aqui hoje de novo, então a gente não queria guardar a barraca molhada, tá? Porque hoje a gente vai andar bastante. A gente vai andar em torno de 5 a 6 horas até onde a gente vai. Acho que a gente vai direto até Coronel de Freitas. Mas talvez a gente pare para dormir em algum lugar no meio do caminho, tá? Algum posto de gasolina, alguma coisa assim. Então, até aqui a gente queria mostrar mais a cachoeira. Ainda bem que eu vi o drone para vocês, né? Como vocês viram aí nas imagens. A cachoeira aqui é bem bonita. O lugar aqui é... Meu, vale muito a pena vir visitar, tá? Mas daqui a pouco a gente vai falar mais com vocês. Então pessoal, abriu o sol. Então a gente vai aproveitar e vai fazer a trilha até a parte de cima da cachoeira. Antes estava chovendo, a gente até fechou a nossa barraca e a gente ia embora. Mas agora a gente vai aproveitar e fazer a trilha até a parte de cima. E depois a gente segue em viagem. E a trilha se inicia aqui do lado esquerdo da cachoeira. Tá olhando a cachoeira de frente. E não é muito aconselhável. Eu vim de chinelo, tá? Eu e a Tami, tá? Mas sim, a gente vai devagarinho. Vamos cuidando também. E vamos lá chegar lá em cima da cachoeira então. Cara, e a trilha assim, bem rapidinho. Foi o que amor? Uns 10 minutos? Nem deu, né? Uns 10 minutinhos, né? Ela é só bem íngreme, né? Mas... Ela é bem íngreme ali. E não deu nem 10 minutos, eu acredito. Estamos em cima dela aqui. E a cachoeira de saldo pominhas tem duas partes. E tem outra queda aqui em cima. Aquela lá eu não sei se dá pra subir. Mas aqui já tá bom, né? Agora a gente vai chegar só um pouco mais perto lá da queda pra mostrar pra vocês. Mas aqui já tá bom, né? Mas aqui já tá bom, né? Olha, essa parte aqui de cima surpreendeu, tá? Mais bonito que lá embaixo. Só quem ficou até o final do vídeo tá vendo essa cachoeira aqui, tá? Quem pulou fora antes, olha, por isso tem que ficar até o final do vídeo. Cara, que cachoeira top. Também tá ali gravando uns stories, cara. E olha só essa água, velho. Isso que tá sem sol, tá? Tá nublado. Então é isso, pessoal. Vamos nos despedindo aqui do camping saldo pombinhas. Lembrando que a estrutura deles aqui é ótima. São três cachoeiras, né? Maravilhosas, né? E de fácil acesso, né? Sim, essa daqui que é um pouquinho mais difícil, que tem que subir uma trilhazinha de uns 10 minutinhos, tá? Tem bastante pedra solta, tal. A gente até veio de chinelo, como eu falei pra vocês, tá? Se puder, veio de calçado fechado, né? É melhor, né? Mas a parte de baixo dela ali chega até de carro, né? E a parte da estrutura do camping aqui é muito legal, pessoal. Tem banheiro, chuveiro, internet, restaurante, churrasqueira. Se você quiser só passar o dia, né? O valor é 15 reais e pra acampar é 30, né? Isso. Então assim, pra quem não sabe ainda, a gente tá viajando o Brasil, tá? Morando no nosso carro, passando pelos mais belos lugares desse Brasil, tá? Tem dia que vai ser lugar mais bonito, tem dia que não vai ser tão bonito. Hoje foi um dia muito legal, muito especial, foi um lugar bem bacana, tá? Então, nos vemos no próximo vídeo. Isso aí, não deixa de curtir, comentar, compartilhar e não deixa de acompanhar as nossas histórias. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho